FlavinhoCinez.com.net Mais uma composição da lenda Fabinho do Azul Essa vai tocar em todos os paredores Estourei Vai gravando o MCD Bora mais uma percussa Vai no piseira aí, tá parecendo um arém Várias gatinhas dançando e várias notinhas de sim Vai no piseira aí, tá parecendo um arém Várias gatinhas dançando e várias notinhas de sim Ela vai jogando a bunda, mexendo com a minha mente Ela vai jogando a bunda, mexendo com a minha mente Ela vai jogando a bunda, mexendo com a minha mente Ela vai jogando a bunda E vai amiga, joga a rafa Bem na cara dele E vai amiga, joga a rafa Bem na cara dele E vai amiga, joga a rafa Bem na cara dele E vai amiga, joga a rafa Vem na cara dele, vó amiga, joga a aba Vem na cara dele, vó amiga, joga a aba Vem na cara dele, vó amiga, joga a aba Vem na cara dele Esse é o Thiago do Piseiro Tem que respeitar a lenda Esse é o meu bebê Olha o Piseiro aí, tá parecendo um arém Várias gatinhas dançando e várias notinhas de sim Olha o Piseiro aí, tá parecendo um arém Várias gatinhas dançando e várias notinhas de sim Ela vai jogando a bunda, mexendo com a minha mente Ela vai jogando a bunda, mexendo com a minha mente Ela vai jogando a bunda, mexendo com a minha mente Ela vai jogando a bunda, vai mexendo com a minha mente Vó amiga, joga a aba Vem na cara dele, vó amiga, joga a aba Vem na cara dele, vó amiga, joga a aba Vem na cara dele, vó amiga, joga a aba Tu bota fogo no Piseiro, vai mexendo com o arém Bota fogo no piseiro e vai mexendo com a areia Bota fogo no piseiro e vai mexendo com a areia E vai amigo que jogava, bem na cara dele Vai amigo que jogava, bem na cara dele Vem na cara dele, vai amigo que jogava Bora para o miga Bora galera de Cariri Azul, hein? Vamos jogar Vai gravando o S.C.D. Para o empresário forte, Fabinho, a zero Chama aí, me pega E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar Não faça assim, em pouco tempo você vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar Não faça assim, em pouco tempo você vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar de vez Vem Mora meu parceiro Ivan, não é Saraiva Tem que respeitar o homem Vem Mora Nilmarx do Paredão Vai A nova onda do Piseiro misturou no Tik Tok A novinha tudo louco em behada com ciroc Se tu quer aprender, é só colar aqui A novinha empina a rabo e vai fazendo ui A nova onda do piseiro estourando o piktok A novinha é tudo louco, embriagada com ciroca Se tu quer aprender, é só colar aqui A novinha empina a rabo e vai fazendo ui E bota logo essa rabo e vai descer e vai subir E bota logo essa rabo e vai descer e vai subir A nova onda do piseiro estourando o piktok A novinha é tudo louco, embriagada com ciroca Se tu quer aprender, é só colar aqui A novinha empina a rabo e vai fazendo ui A nova onda do piseiro estourando o piktok A novinha é tudo louco, embriagada com ciroca Se tu quer aprender, é só colar aqui A novinha empina a rabo e vai fazendo ui Ui, 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 ui E bota logo essa rabo e vai descer e vai subir Ui, 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 ui E bota logo essa rabo e vai descer e vai subir Mais uma composição dele Fabinho Juazeiro É o nome da lenda viu Essa daqui vai tocar em todos os paredões Bora Gina Vem Chama a M.T. Bora gostinho do crato meu velho Segura aí ó Fui no piseiro Quando eu não vinha Um era Paula A Gina mais safada começou a rebolar Rebolando a sua raba toda hora Sem parar Fui no piseiro Quando eu não vinha Um era Paula A outra Gina A Gina mais safada começou a rebolar Rebolando a sua raba toda hora Sem parar Sem parar E de repente o aglomeração Os caba todo mundo Vagina no chão O que que é isso aí? Vagina, vagina no chão Vagina, vagina no chão Rebolando a sua raba com a mão no paredão Rebolando a sua raba com a mão no paredão Vagina, vagina no chão Vagina, vagina no chão Rebolando a sua raba com a mão no paredão Rebolando a sua raba com a mão no paladão Chama a Miteca Para brincando abaixando a raposa Meu parceiro Parão Mija Vem Bora Sinara Vá Fui no piseiro Quando eu não vinha O Era Paula A outra gina A gina mais safada começou a rebolar Rebolando a sua raba toda hora sem parar Fui no piseiro Quando eu não vinha O Era Paula A outra gina A gina mais safada começou a rebolar Rebolando a sua raba toda hora sem parar E de repente o aglomeração Os cabos do mundo Vá a gina no chão O que é isso aí? E vagina, vagina no chão Vagina, vagina no chão Rebolando a sua raba com a mão no paladão Rebolando a sua raba com a mão no paladão Vagina, vagina no chão Vagina, vagina no chão Rebolando a sua raba com a mão no paladão Rebolando a sua raba com a mão no paladão Vou dar lozinha especial pra ele, hein Bora, parceiro Luciano Loja, loja Da economia É Bora, Roberto Alcum O rei dos paredões Eu só gravo no melhor, viu? O FCD O FCD Bola, caldinho, vaqueiro Sucesso é meu pesado, Fabinho Juazeiro Hoje é onde? Hoje é onde? Tô procurando uma farra, três mulheres pra cada homem E tome, e tome, e tome, e tome Eu boto embaixo, boto em cima, pego ela e tome E tome, e tome, e tome, e tome Eu pego ela de ladinho, boto pra lá, vai E tome, e tome, e tome, e tome Eu boto embaixo, boto em cima, pego ela e tome E tome, e tome, e tome, e tome Eu pego ela de ladinho, boto pra lá, vai Bora, meu campeão, eu tô estourado, Fabinho Juazeiro Canal 3, do Rogério Hoje é onde? Hoje é onde? Tô procurando um piseiro pra colar com o meu bonde Hoje é onde? Hoje é onde? Tô procurando uma farra, três mulheres pra cada homem E tome, e tome, e tome, e tome Eu boto embaixo, boto em cima, pego ela e tome E tome, e tome, e tome, e tome Eu pego ela de ladinho, boto pra lá, vai E tome, e tome, e tome, e tome Eu boto embaixo, boto em cima, pego ela e tome E tome, e tome, e tome Eu pego ela de ladinho, boto pra lá, vai Essa daqui é a bandinha do meu tirão Bora brito abaixo da raposa para o mídia Vai O SCD, o rei das gravas Bora doutor Rosenberg Vai Chama em tecla Brilha meu menino Vai marrom percurso Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem novo Sou eu Meu coração ainda é seu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Esse é Tiago do Fizeiro, tem que respeitar a lenda Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Me desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade tem nome, sumiu Meu coração ainda é sim E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê Voltar comigo, bebê Bora meu parceiro, Anselmo CD Tem que respeitar o O Bora meu parceiro, Ramon CD O rei das gravações Canal Play, forro gerou Eu tava em casa Na morração Foi quando eu recebi Aquela ligação Era Bruninha Disse que tá com saudade Que hoje quer fazer Aquela sacanagem Eu tava em casa Na morração Foi quando eu recebi Aquela ligação Era Bruninha Disse que tá com saudade Que hoje quer fazer Aquela sacanagem Posso te ligar agora Ou a tua mulher tá aí do teu lado Ô Bruninha Não posso não Ô Bruninha Não posso não Minha mulher tá em casa E vai rolar confusão Minha mulher tá em casa E vai rolar confusão Ô Bruninha Não posso não Ô Bruninha Não posso não Minha mulher tá em casa E vai rolar confusão Minha mulher tá em casa E vai rolar confusão Tá amor Eu sei que ela não sabe de nada Mas já faz mó tempão que a gente tá ficando, poxa Se decide entre as duas Ô Bruninha, não posso não Ô Bruninha, não posso não Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Bora me pegar Bora me pegar na joia Eu tava em casa, na moração Foi quando eu recebi aquela ligação Era Bruninha, disse que tá com saudade Que hoje quer fazer aquela sacanagem Eu tava em casa, na moração Foi quando eu recebi aquela ligação Era Bruninha, disse que tá com saudade Que hoje quer fazer aquela sacanagem Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado Ô Bruninha, não posso não Ô Bruninha, não posso não Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Ô Bruninha, não posso não Ô Bruninha, não posso não Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Tá amor, eu sei que ela não sabe de nada Mas já faz mó tempão que a gente tá ficando, poxa Se decide entre as duas Ô Bruninha, não posso não Ô Bruninha, não posso não Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Minha mulher tá em casa e vai rolar confusão Vem, vem Barbearia chama a fonte Tem que respeitar, viu Bora mate Vem Essa daqui vai bater nos paredões, viu Bora roberam óculos brindo da baixa da raposa Chegou fim de semana, eu vou partir pra turdição Varaço credecendo na frente do paredão Aquelas vagas de santinha, mas adoro assentar Toma gostosa, toma Toma tapada cara Vem fazendo a posição É poucas palavras Vem fazendo a posição É poucas palavras Toma nada cara Não MATA PODE까지 Vem fazendo a posição Toma gostosa, toma Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras E o Thiago é ruim, é poucas palavras O Thiago é ruim, é pouca palavra Se o negão aqui te pega e te arrocha e te amassa Se o negão aqui te pega e te arrocha e te amassa Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é pouca espalhada Vem fazendo a posição, é pouca espalhada